Bom dia, meu amor! Oi, gente! Oi, meu amor! Bom dia! Bom dia, galera! Bem-vindos ao meu vlog! Ó, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vlog do meu dia. Espero amanhã que vocês gostem. Agora já estou atrasado um pouquinho pra escola, mas eu vou me arrumar. E é isso. Estou com a carinha de sono porque, né? Mas é isso. Vamos lá se arrumar. Nós já estou prontinho aqui. E é isso. Olha aqui quem está. Mel. Aqui, tomando só. Uma vitaminazinha, né? Antes de ir pra escola. Gente, eu vou agora comer, tomar café da manhã. Um recharete da minha mãe. E é isso. Estou com fome, estou atrasado, mas está tudo bem. Vamos lá. Gente, eu cheguei na escola atrasado e eu estou aqui na biblioteca sozinho. Não vou ter aula agora. Então, eu vou deixar esse tempinho vago que eu tenho agora pra ler. E é isso. Estou vindo aqui pro meu cantinho ler. Fica meio isolado. Sempre gosto. Oi, gente. Eu vim falar um pouco sobre esse livro. Ele se chama A Revolução dos Bichos. E, pelo que eu entendi, ele nos faz pensar e fazer várias analogias sobre as coisas da vida. Principalmente por nossa política, né? De hoje em dia. No livro, os animais fazem uma revolução, pois meio que não aguentavam mais os maus-tratos que sofriam. E aí, eles tiveram a ideia de construir um lugar onde só os animais poderiam ficar. E eles criaram até uma frase que se chama Quatro Patas Bom, Duas Patas Ruins. No desenrolar da história, tem uma marcante presença, assim, que é a personalidade de cada animal. Que faz referência no que encontramos numa sociedade real. No decorrer da leitura, se aprende muito sobre política e poder. Em resumo, o livro é muito bom pra quem está começando a se adaptar com a leitura. Pois é um livro de leitura rápida. Mas é isso, gente. E no final, o livro é muito, muito bom mesmo. E agora eu quero que vocês me mandem ideias de livros pra eu ler lá no meu Instagram ou aqui no comentário mesmo do vídeo. Lembrando também, pessoal, que eu sempre atualizo vocês lá pelo Instagram tudo que eu tô fazendo, certo? Oi, gente. Boa tarde. Tô aqui sozinha, velho, na sala. E meu sonho é terminar o livro. Ó, cruzem os dedos que eu termino hoje. Gente, tá na hora do almoço agora. A sala tá vazia, não tem ninguém aqui. Foi todo mundo comer. Mas eu tô aqui, vou ler, terminar de ler o livro. porque eu não aguento mais, gente, esse livro. Não aguento. Eu tava gostando muito do livro, mas sei lá, do nada, deixei de gostar total. E é isso. Quando eu for comer, eu gravo aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.